Eu acredito que fundos imobiliários base 10 para começar a investir são excelentes para aquele investidor já ter aquele pezinho na renda variável e sentir como é ter uma renda passiva mensal. Contudo, infelizmente, existem poucos fundos imobiliários de tijolo base 10. Existem muitos, na verdade, fundos imobiliários base 10 de papel, mas de tijolo são poucos. E se você é investidor, você já sabe. Fundos de tijolo são mais seguros, mais fáceis de analisar, possuem maior previsibilidade de rendimentos. Pensando nisso e no pequeno investidor, nesse vídeo eu vou te mostrar 6 fundos imobiliários de tijolo base 10 para estudar. E bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Não estou recomendando, são fundos imobiliários para estudar. Porque pode ser que aqui dentro tenha fundos imobiliários que você goste e fundos imobiliários que você não goste. Vou te falar do fundo imobiliário e, na sequência, vou mostrando o que, na minha opinião, são as principais informações. Vamos começar pelo GGRC11, que é um fundo imobiliário de logística barra indústria. Ele possui imóveis industriais e imóveis logísticos. Nesse momento, a sua cotação está em 11,34, ou seja, ele está aproximadamente 2%. Está aqui, 2% é mais caro do que o seu valor patrimonial. Mas, na minha opinião, é bem tranquilo. Ele vem entregando um ótimo retorno, uma rentabilidade no último ano de 10%. Claro, essa rentabilidade não é garantida para o futuro. Mas, como a gente tem maior previsibilidade, na minha opinião, super tranquilo. É um fundo imobiliário com muita liquidez, mais de 1 milhão por dia, ou seja, muita gente comprando cota, muita gente vendendo cota. No último ano, ele subiu mais de 15%. Acredito que, com essas informações, você já consegue ver que esse fundo imobiliário realmente possui alguma qualidade, né? Vamos ver aqui as suas principais informações. Ele teve início em 2017, então está aí no mercado há bastante tempo. Já tem muito documento que a gente pode usar para analisar esse fundo. Ele é bilionário, com patrimônio líquido superior a 1 bilhão de reais. Possui mais de 114 mil cotistas. Possui uma taxa de administração e gestão bem tranquila, de 1,10% ao ano. E paga rendimento todo mês. Mas, posso até dizer, cerca de 99,9%, paga rendimento todo mês. Vamos conhecer os imóveis do fundo imobiliário. Temos aqui que 54% desses ativos são de logística e o restante, indústria e híbrido. Então, aqui você vê que esse fundo imobiliário é bem diversificado. Quanto ao ramo de atividade, temos aqui que ele foca em comércio e varejista. Química e petroquímica, metalurgia e siderurgia e vários outros ramos de atividade, conforme você está vendo, marcar aí na tela. Reajuste dos contratos. A maioria é IPCA, ou seja, a inflação. Cerca de 10% vai vencer agora dos contratos em 2025. Então, fique muito atento, porque isso aqui pode surgir várias oportunidades. Se o fundo não conseguir renovar o contrato com os inquilinos, porque ele tende a diminuir os rendimentos, logicamente a cotação cai, pode ser que surja uma boa oportunidade. E depois, quando o fundo imobiliário tem outro inquilino, a cotação volta a subir, porque o rendimento vai voltar a subir. E o restante vai vencer praticamente após 2027. Beleza? É um tempo super tranquilo. E veja que ele possui vários imóveis, com vários inquilinos. Ele possui participação em 18 imóveis localizados em vários estados aqui no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, ali em São Paulo, sendo que esses imóveis são alocados para vários inquilinos. Temos a Ambev, temos a Todmo, a Herig, a Suzano, Santa Cruz e vários outros. Na minha opinião, realmente é um fundo bem diversificado. Contudo, existem alguns pontos que você deve ficar de olho. Vamos ver aqui a distribuição de resultado de forma semestral. Quais são os inquilinos mais importantes para o fundo? Temos a Americanas, que é responsável por cerca de 20%. Quem não sabe, a Americanas está enfrentando um grave problema financeiro, então é bom a gente ficar atento. Até o momento, ela vem pagando tranquila, mas pode ser que surja um problema aí, né? Temos aqui quase 16% a Ambev e quase 14% a Suzano. Três inquilinos super importantes para a GGRC11. Então, fique atento, mas a gestão, ela vem fazendo uma emissão de cotas aqui nesse momento para aumentar o seu patrimônio, aumentar o número de inquilinos, aumentar a sua área bruta alocável, diminuir a sua alavancagem, ou seja, a sua dívida. Isso aí é bem interessante, olha só. Ele busca sair de 1 bilhão para 1,2 bilhão. Temos aqui um resultado mensal recorrente de R$0,09. Continua R$0,09 por cota, mas ele vai diminuir a sua alavancagem de 9% para 7,55%. Sua área bruta alocável deve aumentar de R$375 mil para R$440 mil. Seu maior inquilino, no caso, que deve ser americanos, vai sair de aproximadamente 20% para 16%. Número de inquilinos, atualmente, ele possui 18. Depois, ele vai possuir entre 21 e 22. Trazo médio dos contratos vai sair de 6,6 anos para aproximadamente 7 anos. Então, esse fundo aqui, apesar de possuir essa concentração desses inquilinos, ele vem buscando reduzir através de emissão de cotas, aumentando a sua área bruta alocável, comprando mais imóveis, enfim, na minha opinião, esse fundo aqui tem se mostrado ser excelente. Claro, um tempo atrás, a gestora teve um problema, mas acredito que eles aprenderam a lição. Continuando aqui, GGRC11, conforme estava lá no relatório gerencial dele, ele vem entregando rendimento todo mês, desde 2019, praticamente, ele vem aumentando seus rendimentos. Isso, na minha opinião, é muito bom para o cotista. Dando a minha opinião, não é recomendação, mas eu acredito que GGRC11 vale a pena. Outro fundo imobiliário base 10 de tijolo é esse aqui, o GARI11. Antigamente, ele era de logística, agora ele é híbrido, ele possui até renda urbana na sua carteira. Calma que eu vou te mostrar a carteira dele. Nesse momento, ele está com a cotação de R$ 9,8, ou seja, um PVP de R$ 0,98. Abaixo, temos então 2% de desconto, com dividend yield superior a 11%. Cara, para um fundo imobiliário de tijolo, isso aqui é excelente. Liquidez média diária superior a R$ 5 milhões, então tem muita gente negociando aqui esse fundo, já é um fundo conhecido no mercado financeiro. No último relatório dele, ele publicou que possuía 4 imóveis e 55% aqui em ativos financeiros, porque o fundo tinha acabado de fazer uma emissão de cotas. 100% dos contratos era típico e ele possuía alguns inquilinos, a BAT, a BRF e a Air Liquide. Contudo, depois daquele relatório, ele publicou esse documento aqui, informando a compra de 21 imóveis, sendo 20 imóveis de renda urbana locados para o grupo Mateus e o grupo Pão de Açúcar, conforme eu marquei para você. E aqui embaixo é o Manara, que é um calpão logístico. Nesse momento, então, ele possui 5 imóveis logísticos e 20 imóveis de renda urbana, com contratos ainda atípicos, 100% atípicos com contratos longos. Então, acredito que esse fundo vem fazendo ótimos negócios. Se a gente ver aqui também, praticamente desde o seu início, ele vem distribuindo rendimento e vem aumentando seus rendimentos com o passar do tempo. Vamos, então, a outro fundo imobiliário, esse aqui já é um pouco novo, Falei dele recentemente aqui no canal, a JF11, que é um fundo imobiliário de shopping, vem sendo negociado a R$ 9,37, dividend yield 3,98%. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê o dividend yield tão baixo e um PVP de 0,75, ou seja, 25% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Liquidez, quase R$ 1 milhão. Então, veja, apesar do fundo imobiliário ser novo e ser base 10, ele vem tendo uma ótima liquidez, até porque esse fundo aqui vem sendo bem falado, né, aí pelos influenciadores. Olha só, ele teve seu início em 2023, então está aí no mercado há o quê? 4 meses, 5 meses aproximadamente. É gerido pela Capitane e administrado pela XP, que cobra uma taxa da administração e gestão bem tranquila, 0,10% e 0,60%. Quantidade de cotistas nesse momento aumenta apenas 11 mil cotistas, mas você viu, né, ele possui uma ótima liquidez, quer dizer que possui muitas pessoas comprando suas cotas e vendendo suas cotas. Uma coisa que particularmente me deixou de ouro ele em pé é esse objetivo do fundo. Eu acho que limita um pouco ele, porque ele só pode investir em shopping centers detidas pela Almeida Júnior ou pelo seu conglomerado, ou seja, pode ser que esse fundo perca algumas oportunidades. Se a gente olhar aqui, nesse momento ele possui participação em 6 shoppings localizados em Santa Catarina. Temos aqui o New Market, o Norte Shopping, o Garten, o Balneário Shopping, o Continente Shopping aqui embaixo e o Nações Shopping, mas com percentuais bem pequenos. Olha só, 17% aqui de participação, 1% aqui no Balneário Shopping, 17% aqui no outro, 3% no outro, 14% aqui e 6% no New Market. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre ele, ele estava até um pouco mais caro, né? 9,78. Você pode ver que nesse momento ele está 9,37. E quando eu fiz esse vídeo, eu analisei o fundo imobiliário de forma completa. Contudo, eu não conheço esses shoppings aqui, porque eu nunca fui em Santa Catarina, hein? Infelizmente, nunca fui, mas um dia eu irei de ir em Santa Catarina. E aqui nesse vídeo, eu falei, se você conhece esses shoppings, comenta aí para a gente ver a qualidade, isso ajuda outros investidores. E várias pessoas comentaram, olha só, o Carlos comentou, o José Nery comentou, o Iago, e vários outros comentaram, e eu só vi comentário positivo a respeito desses shoppings do fundo imobiliário. Então, pode ser, pode ser que ele esteja valendo a pena. Eu não entro nele por enquanto, ele não mostrou a performance dele daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. Eu gosto de ter esse histórico para a gente ver se essa parte aqui que limita o fundo, vai realmente influenciar tanto na rentabilidade dele. Então, vamos acompanhando. E ele está com dividend yield baixo, justamente porque ele é novo e fez apenas quatro distribuições de rendimento. Então, vamos acompanhando esse fundo, pode ser que ele seja aí uma boa promessa para o médio e até mesmo longo prazo. Por enquanto, eu fico fora dele, justamente porque ele é muito novo e a gente não tem esse histórico. Outro fundo imobiliário agora, base 10, e não é de shopping, temos aqui agora um fundo imobiliário de escritório, é o Vino 11. Nesse momento, sendo negociado a cerca de R$8,00, PVP 0,74, ou seja, 26% de desconto, uma ótima liquidez e um dividend yield de 8,86%. Conhecendo um pouco o fundo, ele possui participação em 10 imóveis com vários locatários, mas olha só a exposição por locatário, 39% é a Globo, 18% é a própria Vince e 12% é a VitaCom, ou seja, mais da metade em apenas 3 inquilinos, isso aqui logicamente é um risco para o fundo imobiliário. Outra questão também é que esse fundo nesse momento está extremamente endividado, olha só os seus imóveis, cerca de R$1,35 bilhão, mas olha só as suas dívidas, mais de R$514 milhões, cara, é uma dívida muito alta, principalmente quando ele comprou aquela sede da Globo, é uma dívida a uma taxa de IPCA mais quase 7%, vai vencer em 2037, o total da dívida é de 71%, então de toda essa dívida que o fundo imobiliário possui, 71% é justamente desse imóvel que o Vino 11 comprou, ele realmente se alavancou muito, e o que ele vem fazendo? Ele vem vendendo participação de imóveis para justamente diminuir essa dívida, olha só, isso aqui o fundo imobiliário publicou recentemente, é um fato relevante, na presente data, o fundo concluiu a venda de infração imobiliária de 49% do ativo BM336, o valor da venda foi de R$112 milhões, que corresponde ao montante de 46 mil aproximadamente, metros quadrados, e será recebido pelo fundo em três parcelas, corrigidos pelo IPCA, 45% do valor da venda foi recebido pelo fundo naquela data, 25% será pago em abril de 2025, e 30% em abril de 2026, com o comitante à venda, o fundo realizou também o pré-pagamento parcial do CRI BM336, no valor total de R$20 milhões, equivalente a 49% do seu saldo devedor, ou seja, ele vem reduzindo a sua alavancagem, contudo, é uma alavancagem ainda muito alta, não à toa, quando a gente vê o histórico de rendimento do fundo, ele vem reduzindo ao passar do tempo, justamente porque a dívida ficou muito pesada para o fundo imobiliário, na minha opinião, vindo 11 nesse momento não vale a pena, para você, é uma oportunidade ou não vale a pena? Lembrando que este vídeo não é recomendação, é apenas a minha opinião, outro fundo imobiliário no momento em base 10 de tijolo, CPS H11, é um fundo imobiliário de shopping não tão conhecido aí no mercado, atualmente vem sendo negociado a R$10,58, aí você pode se assustar com isso aqui, valor patrimonial 116 e PVP 0,09, mas isso aqui é porque o fundo imobiliário recentemente passou por um desdobramento de cotas, então o valor patrimonial dele corrigido seria de 11,61, seria, opa, deixa eu colocar aqui para ficar mais simples de ler, 11,61, ou seja, nesse momento o CPS H11 está com aproximadamente 9% de desconto perante o seu valor patrimonial atualizado. Já o seu dividend yield a gente também precisa ajustar depois desse desdobramento, temos aqui então um dividend yield na faixa dos 8,82, 8,83%, é um excelente dividend yield, contudo, esse fundo apesar de possuir uma boa liquidez ele ainda é muito novo aí no mercado, olha só, ele teve seu início em fevereiro de 2023, ou seja, está aí no mercado há praticamente um ano e dois meses, é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Capitânia. E olha só que interessante, esse fundo aqui ele era para investidores qualificados, mas ele está abrindo para investidores em geral. Temos aqui então uma taxa da administração e gestão de 0,98% ao ano sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 10% do que se deu o IPCA mais 6%. Temos aqui um dividend yield, deixa eu marcar aqui, um dividend yield de 11,80%. Ah, Matheus, é um dividend yield de quase 1% ao mês e um fundo de shopping, é um fundo de shopping. Vou investir nele porque o dividend yield está muito alto. Cara, muito dificilmente o CPSH11 vai continuar com esse dividend yield. Ele vem queimando caixa, tanto é que o último resultado dele foi de R$0,55 e ele distribuiu R$1,00 por cota. Então, fica tranquilo, fica na calma, espero o Fundo Imobiliário T mais um A para você ver realmente como vai ser o dividend yield dele. É um fundo até grande, mais de R$700 milhões de patrimônio líquido, contudo, olha só a quantidade de cotistas, cerca de R$1.200 cotistas, então realmente é muito pequeno até porque ele era para investidores qualificados até abrir para investidores em geral aqui. Então, vamos acompanhando aqui esse fundo, mas na minha opinião, até que ele possui uma boa diversificação de shoppings, olha só, ele possui todos esses que eu estou marcando aí na tela para você. E quando a gente rola aqui a tela, a gente vê que o principal é Iguatemi, em Fortaleza, temos aqui o Catarina Fashion, alguns shoppings aqui, uns fundos imobiliários grandes também possuem participação, aqui embaixo ele coloca a distribuição geográfica, temos aqui então Ceará, principalmente em São Paulo e o restante no Rio Grande do Sul. Um ponto que eu quero destacar aqui desse fundo é a sua dívida. Entrei aqui no informe dele do último mês que foi publicado, no caso, março, vamos descer lá na sua parte de passivos, temos aqui então R$169 milhões de reais em dívida. Vamos ver aqui então quanto que é isso aqui, quanto que é essa alavancagem de acordo com os ativos do fundo. R$169,544, R$413,23. Vamos dividir isso aqui, olha só, pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui. de R$917,404, R$105,64. Multiplicar por R$100, temos aqui então um dívida de pouco mais de 18%. Realmente não é um dívida tão alto assim, até 20% eu fico tranquilo. Contudo, como esse fundo é relativamente novo no mercado, particularmente eu esperaria um tempo até a gente ver a performance dele daqui a um ano, daqui a dois anos, para ver se realmente é um fundo imobiliário que está performando bem. Até porque existem aí no mercado vários fundos imobiliários de shopping que nesse momento estão com PVP abaixo de 1. Continuando aqui, agora a gente tem esse fundo aqui que vários influenciadores falaram a respeito dele. Ele abriu capital agora. Vou até escrever aqui o código dele. Eu vou pegar aqui, olha só. Esse aqui é o famoso BBIG11. Ele abriu capital recentemente, na verdade ainda está nesse processo, né? De abrir o capital. E muitos influenciadores foram lá e fizeram o quê? Ah, eu vou investir aqui nesse fundo imobiliário, vou falar desse fundo imobiliário, enfim. Então, vou falar também a minha opinião desse fundo imobiliário, o famoso BBIG11. Olha só. Na oferta dele, ele buscava emitir cerca de 80 milhões de cotas. Ele queria pegar inicialmente cerca de 800 milhões de reais, podendo ter mais 200 milhões de reais adicional. Ou seja, esse fundo podia já abrir o capital, fazer o seu IPO com 1 bilhão de reais aí no bolso. Ele emitiu cotas a 10 reais, ó, está aqui, 10 reais. Então, esse fundo nem abriu capital direito, mas ele é base 10. E aqui, ó, de acordo com o segmento dele na Anbima, ele coloca aqui de shoppings, mas ele pode investir em outro tipo de ativo. Olha só, qual é o objetivo do BBIG11? Eu vou escrever aqui para você sempre lembrar, o objetivo do BBIG11. O objetivo dele está aqui embaixo, ó. Deixa eu marcar aqui. Ele pode investir em shopping center ou correlato, pode investir também em strip malls, em outlet, em power centers, pode investir também em centros comerciais do tipo shopping centers. Então, assim, esse fundo pode investir em todos esses tipos de ativos. Contudo, olha só aqui embaixo. Essa aqui, acredito eu, seja uma limitação do fundo, assim como no AJFI11. É isso aqui, ó. Os shoppings a serem objeto de investimento, direta ou indireta, pela classe única, deverão atender a pelo menos um dos seguintes critérios de enquadramento. Temos aqui, o consultor imobiliário ou qualquer veículo do seu grupo econômico deve deter fração ideal do shopping ou dos direitos reais. E aqui embaixo, o consultor imobiliário ou qualquer veículo do seu grupo econômico adquira, no mesmo processo de aquisição pelo fundo, fração ideal do shopping. Ou seja, esse fundo aqui só pode comprar shopping praticamente junto com o seu consultor imobiliário. Porque se o shopping possui participação, o seu consultor imobiliário também possui uma participação. E se liga nisso aqui, Esse fundo imobiliário, ele foi criado através de uma parceria que foi do fundo imobiliário e do Iguatemi. Está aqui, ó. Do fundo imobiliário, no caso do BBA7, que é do Banco do Brasil, e do Iguatemi. Ele busca investir em shopping, está aqui embaixo, beleza. Mas olha só o que fala aqui embaixo, ó. Quais são os critérios de enquadramento? O Iguatemi, que no caso é o consultor do fundo, deve possuir fração ideal dos ativos alvo, ou o Iguatemi adquire, em conjunto com o fundo, fração ideal dos ativos alvo. Então, está vendo, né? É uma parceria, o fundo imobiliário compra uma parte e o consultor vai lá e compra a outra parte. Iguatemi já é muito conhecido, é uma empresa do ramo de shopping center há muito, muito, muito tempo. Então, muito investidor antigo, já conhece essa consultora, contudo, olha só essa parte que me deixou intrigado, cara. Isso aqui me deixou intrigado. Opção de compra, olha só. A partir do segundo ano e durante cinco anos, a Iguatemi, que é o consultor aqui do fundo, tem a opção de comprar até 50%, ó, 50% dos ativos do fundo imobiliário, incluindo os seguintes parâmetros. A compra poderá ocorrer em apenas um ou mais ativos do fundo, há a intenção da distribuição do ganho de capital, seus cotistas e o reinvestimento do principal. Ou seja, esse fundo aqui compra imóveis junto com o seu consultor e o consultor tem essa opção de comprar 50% dos ativos do fundo imobiliário. Cara, eu achei isso aqui bem estranho, não entendi muito bem qual é a desse consultor e qual é a desse fundo imobiliário, porque se estiver performando muito bem, o gestor pode ir muito bem lá, pá, queira comprar 50% aí. Mas, enfim, olha só, a visão geral aqui do Iguatemi possui um portfólio composto por 14 shoppings, 2 outlets, 4 torres comerciais, totalizando cerca de 720 mil metros quadrados de área bruta alocável. Operações focadas no público das classes A e B e nas regiões sul e sudeste. E olha só, esse fundo aqui, ele é muito novo, ele ainda não foi nem liquidado, a oferta na verdade, não foi nem liquidado, eu marquei aqui, e a data da liquidação da oferta, tá aqui ó, dia 24 de abril e a data máxima para divulgação do anúncio de encerramento, dia 13 de outubro. Então, tem muito tempo ainda para esse fundo começar a ser negociado na Bolsa de Valores. Na minha opinião, como ele é muito novo, a gente não tem o histórico, a gente não tem a performance dele em um, dois ou mesmo três anos, como eu não entendi muito bem essa parceria aqui e essa opção de compra, cara, eu vou ficar de fora do BBG11 por enquanto até ter novas informações a respeito do fundo, mas claro, minha opinião de forma alguma é recomendação de investimento. Temos aqui então seis fundos imobiliários de tijolo base 10, desses, resumindo a minha opinião, TGRC11 vale a pena, Gari11 nesse momento vale a pena, AJFI11 pode ser que ele possua um bom potencial, contudo, eu fico de fora porque ele é muito novo ainda, mas vai ter pede aí da sua opinião, VIN11 muito endividado, fico de fora, CPSH11 até que ele possui uma boa diversificação de shoppings, contudo, fico de fora porque ele também é muito novo, preciso de ver uma performance dele ao menos aí daqui a um ano. temos aqui o BBG11 a gente não tem performance nenhuma e ainda tem essa parte aqui, ainda tem essa parceria aqui e essa opção de recompra pelo Iguatemi então fico de fora também por enquanto até eu ver o que isso aqui vai ocasionar com o fundo imobiliário. Bem, fico por aqui nos vemos então no próximo vídeo.